E por aqui o Agricultura BR segue falando sobre a situação da soja no mercado internacional. E hoje, mais cedo, um pouco antes do Agricultura BR entrar no ar, nós trazíamos, estávamos trabalhando os dados que foram divulgados na manhã desta quinta-feira, há pouco, pelo Departamento de Agricultura norte-americano em relação às vendas e exportações de soja. Olha só, volume de comercialização de soja norte-americano, que teve vendas até o último dia 25 de janeiro, foi realmente mais baixo. Um volume que teve um desempenho menor graças a um cancelamento. O cancelamento que teve na semana de compras de soja norte-americana foram na ordem de 400 mil toneladas e aí o volume total caiu lá para a marca dos 300 mil toneladas e fica com volume resultante bem mais baixo. Vamos ver como é que ficou esse relatório. Ele é determinante para os negócios também, como que andam os negócios na Bolsa de Chicago. Você vê aqui o número semanal de vendas até o dia 25 de janeiro em 359 mil e 14 toneladas. É realmente muito mais baixo do que os números registrados nas últimas semanas. Claro que tem esse cancelamento de 400 mil toneladas de venda. A safra atual vem realmente também com volume muito baixo, vem bem menos intenso do que acontecia na última temporada. Totaliza 43 milhões 590 mil toneladas. Meta de exportação norte-americana em 58 milhões 790 mil toneladas. Um número que já foi revisado nos dois meses anteriores para baixo. Já há quem diga para o relatório de oferta e demanda desse mês de fevereiro que haja nova redução na meta de exportação de soja dos Estados Unidos.